Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. O tema da nossa conversa vai ser Engenharia de cardápio, a célula-tronco para iniciar a montagem de uma batataria. Bom, e a primeira pergunta que deve vir à sua cabeça, né? Eu quero te explicar essa dúvida aí, que é o seguinte. Que negócio é esse de célula-tronco, né? O que é célula-tronco aí pra você? O que isso significa, tá? Então é o seguinte, ó. Célula-tronco, você fará pra observar, a célula-tronco é a célula que tudo no corpo deriva dela, né? Tudo que vai acontecer no corpo de uma pessoa depende da célula-tronco pra ela poder corresponder isso aí, tá bom? Ou seja, se você tem uma programação, se a sua célula-tronco tem alguma programação errada, tudo dali pra frente provavelmente vai iniciar de uma forma errada. Tende a dar errado também, tá bom? Então, se ela tá tudo corretinha, ela tende a alcançar as coisas de tudo de forma muito correta. Então, assim, essa é a célula-tronco do corpo. Ela que vai definir tudo o que vai acontecer. E a célula-tronco hoje de uma batataria, que é a primeira coisa que você tem que definir, qual é a célula-tronco, se ela tá certa, se ela tá errada, pra você ter uma saúde natural do seu negócio, né? É definir a engenharia de cardápio. A engenharia de cardápio é a célula-tronco de uma batataria, pra que você tenha bons resultados com o seu negócio, tá bom? É tipo você pensar na fundação de uma casa. Se você pegar a fundação de uma casa, é ir montar essa fundação da casa em um local que tem areia. Você pega uma praia e coloca uma fundação, só jogar o cimento em cima de uma areia ali, ir construindo as paredes, e assim, ir finalizar, colocar um teto ali e imobiliar a sua casa. Provavelmente você vai ter um risco de 99% de chance dessa casa desabar. Primeiro porque não tem uma fixação na areia suficiente pra isso, né? Uma onda que vier ali, água que vier, carrega a sua casa, um vento que sobra mais forte, ela derruba, né? Então, ter essa engenharia de cardápio é a célula-tronco que você vai definir o que vai acontecer com o seu negócio pra frente. Você vai observar no decorrer dessa aula que a célula-tronco do seu negócio é ela quem vai dizer exatamente o que vai acontecer daqui pra frente. Ela vai te responder 300 mil perguntas, tá? Pra você que não sabe por onde começar, essa é a primeira questão que você tem que entender. Qual é a sua engenharia de cardápio? Então, considerando ainda a fundação da casa, se você pega essa mesma casa e constrói ela num terreno correto, num solo correto, numa rocha, por exemplo, onde você vai colocar o cimento ali, vai colocar as ferragas tudo direitinho ali, fixado nessa rocha, então, provavelmente, ela não vai sofrer. Então, quando a gente pensa em começar com a batataria, a gente precisa definir isso com muita clareza, tá? E quando eu falo dessa engenharia de cardápio, o que não é, o que não é, então, essa célula-tronco, pra ficar mais claro pra vocês, essa engenharia de cardápio não é só a questão de você definir qualidade, não é só a qualidade, mas sim o protocolo que você vai usar corretamente ali pra você ter um negócio funcionando. Bom, então, a célula-tronco, ela vai ser o que vai te trazer, então, esse resultado. O que não é, né, que eu tava falando, o que não é essa célula-tronco é a limitação só por questão de qualidade. Entendo que quando a gente fala em engenharia de cardápio, as pessoas, muita gente, acaba confundindo, que é a questão de qualidade. E qualidade na sua batataria, nos seus preparos, ela não é uma opção, ela é uma obrigação, tá? Não é um diferencial que você tem, mas sim uma obrigação pra entregar pro seu cliente o que você tá vendendo ali com qualidade, tá certo? Se você colocar hoje uma plaquinha na sua batataria falando que, ah, eu vendo barato, mas não tenho qualidade, você acha que alguém vai comprar de você? Então, é você assimilar ali a construção de um preço favorável pro cliente junto com a qualidade também favorável pro cliente e tentar casar as duas coisas junto ali, tá? Agora, vamos falar o que é verdadeiramente uma engenharia... Opa, não cai não. O que é uma engenharia de cardápio de fato, né? Então, entendam isso aqui com clareza. A engenharia de cardápio, ela vai ser o produto ideal que vai fazer com que o seu cliente esteja disposto a pagar pelo que você tá oferecendo, tá bom? É o que você vai construir ali, ou seja, é tudo que você vai fazer pra começar as suas vendas e isso está ligado à engenharia de cardápio. Tudo que você for fazer agora pra começar a vender, pra ter faturamento, pra ganhar dinheiro com a sua batataria, está ligado única, diretamente com a engenharia de cardápio. Porque é isso que vai te mostrar como o cliente vai se comportar com você se é isso que ele tá buscando com você ali, tá? Então, o que é engenharia? É definir os pratos que você vai comercializar. A batata você consegue utilizar ela tão bem que nem a casca se torna desperdício, nem a casca é perdido. E aí, aquele prato ali da casca, ele é utilizado pra uma composição da finalização do prato, ou seja, pra ornamentar o prato, você deixar o pratinho mais bonito ali, você colocar alguns adicionais de acompanhamento. Mas se você pegar só a casca de batata pra vender, ela pode ser uma coisa um pouco mais complexa, é um pouco mais difícil. Então, nessa variação, ela não entra na minha engenharia de cardápio direta, direta, venda direta, mas ela entra na engenharia de cardápio que eu tenho para adicionar aquele prato um pouco mais de estética, um pouco mais de volume, para agregar um pouco mais de valor no que eu estou oferecendo, trazer uma experiência de sabor um pouco diferenciada pro meu cliente também. Então, essa engenharia de cardápio, ela tem que ser pensada nisso. E o que ela é? São os pratos que você vai colocar. É uma batata recheada, mas tem gente que vai definir, vou trabalhar com batata recheada, e ele fica alinhado ali, a trabalhar só com batata recheada, ele não modifica, o cardápio dele não cresce, ele não desenvolve outros sabores, outras variações desse prato ali, e o que acontece também em cima disso, é que essas variações, esses sabores que precisam ser implementados, eles estão ligados ao cliente que você quer trabalhar. Quando a gente pensa no cliente, quem eu quero atrair, ele vai ter que definir essa engenharia de cardápio especificamente para o cliente, não é pra ele. Às vezes a gente monta o negócio só pensando, ah, eu gostaria de ter isso aqui, mas hoje, na região onde você está trabalhando, qual a engenharia de cardápio que o seu cliente quer? Isso vai te facilitar muito para poder começar, vai te acelerar muito, o maior atalho de todos, para você que quer começar com batataria, ou para você que já está, tem atividade, e quer alavancar aí suas vendas, quer ter um resultado até mais agradável, o caminho é a engenharia de cardápio que você tem para apresentar para os seus clientes, tá? A engenharia de cardápio é o caminho que você vai ter que passar para poder trazer o cliente que você quer. Por quê? Às vezes você quer trabalhar no local, na região que você está, só que você não sabe o que você quer fazer de fato. Se você olha para uma batata e vê ali, ah, aquela batata é legal, é diferente, não tem na minha cidade, só que às vezes as pessoas, por que também que não tem essa batata na sua cidade? Por que que não tem uma batataria hoje na sua região? O que que está acontecendo? Por que que isso não foi colocado ainda aí na sua cidade? Será que ninguém teve essa ideia antes? Foi só você? Será que alguém já fez isso antes e você não sabe que alguém já trabalhou com essa batata antes? E se já trabalhou, por que que não continuou? O que que aconteceu ali que pode ter feito com que essa pessoa não deu continuidade com o trabalho? Então, essa análise que você tem que fazer também, para que você defina seu engenheiro de cardápio. Às vezes você fala, não, eu vou começar com batata recheada, mas às vezes alguém já colocou ali essa batata recheada e o público, os clientes daquela região, não teve aceitação para aquele prato especificamente. E aí, o que que é a hora de você fazer? É inovar. Ou você inova até aquele prato para tentar uma nova versão aí para apresentar para os seus novos clientes, ou você pode migrar também para trabalhar com outros pratos e ter uma engenharia de cardápio mais agradável, que crie, de fato, o interesse para o seu cliente. E quando a gente fala da engenharia de cardápio, ela não vem só na questão do pratinho ali, só o formato da batata, mas sim também no que você quer oferecer. A sua engenharia de cardápio, ela tem que ser clara naquilo que você quer oferecer para o cliente. Às vezes você pensa, poxa, não é só vender o produto? O produto, ele é o veículo onde você vai entregar aquilo que você está vendendo. Por exemplo, você pode só vender o produto, que nem no caso de um delivery, você pode vender só o produto, o cara liga lá, pede e pronto, você manda entregar e está tudo resolvido. Ou você pode oferecer um serviço também. A engenharia de cardápio, ela está linkada a outros formatos que você pode oferecer para o seu cliente, do que ele quer adquirir, do que o seu cliente tem interesse. Às vezes ele está buscando mesmo ali, é uma prestação de serviço. Ele não quer ficar só comprando o produto, porque ele quer uma prestação de serviço. Às vezes uma festa de aniversário do filho dele, ou um jantar que ele vai dar, você vai lá, vai ser o chefe das batatas, um workshop que ele quer fazer para um evento específico que ele quer gerar. Então, a sua engenharia de cardápio tem que estar linkada ao desejo do seu cliente. Hoje, na sua região, algumas pessoas falam, poxa, mas na minha região, a galera não tem tanto poder aquisitivo assim. Então, o que eu vou fazer? Então, você vai ter que se limitar, às vezes, a trabalhar só com o produto, oferecer uma prestação de serviço pode ser ideal, mas não para a sua região. É você desenvolver isso para uma região fora do que você está apresentando ali. Por exemplo, aqui em Brasília, quando eu estava com as lanchonetes funcionando, e eu tinha essa prestação de serviço, na época era só batata palito e batata espiral para fazer festinhas de aniversário. E aí, o que a gente fazia? Eu tinha dois delívers funcionando, um na região onde eu fornecia só produto, e o outro demarcando a região externa dali, onde eu queria atender a galera que estava interessada só em serviços. Eu fazia ali as vendas, mas só para ir para a festinha de aniversário, eventos de igreja, eventos empresariais. Era só para isso. Não tinha como o cara chegar lá e comprar uma batata na hora e sair comendo. Era só para eventos. Eu tinha um cliente individual, onde eu lhe contratava o serviço, eu ia para a festinha do filho dele, e chegava lá, o pessoal comia o quanto quisesse ali, as batatas ou a quantidade de batatas que eu já havia oferecido. Então, a engenharia de cardápio, ela está alincada não só em vender produto, mas também em vender um serviço, entendendo claramente o que o seu cliente quer para você trabalhar. E quando você pensa nisso, você pode ter muita clareza. Por que a engenharia de cardápio é um atalho importante para você implementar no seu negócio? Porque às vezes, se você vai trabalhar com serviços, hoje, o que vai acontecer? Ah, eu vou trabalhar só no final de semana. Normalmente, as prestações de serviço é só no final de semana. Ou às vezes, é o único tempo que você tem disponível para fazer isso, porque você tem lá, trabalha durante a semana, aí no final de semana é que você vai ter ali o seu marido, a sua esposa, alguém para poder ajudar você a trabalhar, seu filho ali, para poder trabalhar só no final de semana que dá. O que vai acontecer? Algumas vezes, não é nem necessário você comprar equipamento. Sabia que, muitas vezes, não é nem necessário você pegar dinheiro lá e comprar o seu fritador, comprar o seu cortador, às vezes, não tem qualquer necessidade disso. Por quê? Como você trabalha só aos finais de semana, o que você pode fazer? Vai até algumas empresas, existem várias empresas na sua cidade. E o que eu vou falar agora, se não tiver, está aí uma sacada para você, está aí uma dica para que você possa ser o criador dessa oportunidade, que é alocação de equipamentos para serem trabalhados. Você pode oferecer, você pode ir até uma dessas empresas e alugar aquele fritador, alugar o cortador de batata ali para trabalhar. E aí você trabalha só no final de semana, fez as suas atividades ali, você volta lá, entrega e paga o aluguel e está tudo resolvido. Você pode fazer dessa forma também. Então, como é que eu sei, como é que a gente chega a esse tipo de ideia? Como é que você pensou nisso? Foi nessa questão de ter o equipamento parado a semana inteira. O que eu decidi fazer quando eu tinha minhas batatarias ali? Tinham pessoas, como eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, algumas trabalhavam para mim, eu tinha sempre maquinários ali a mais. Tinha máquina ali, porque, pô, dá problema. Quando você tem muita coisa, muita gente trabalhando com equipamento, o manuseio daquilo ali não é tão simples assim, nem todo mundo cuida direitinho. Então, haviam algumas manutenções. Então, para eu não ter que fazer uma manutenção, eu tinha equipamentos extras. Como eu comecei a ter uma máquina para cada, ou seja, para cada um fritador que eu queria colocar em atividade, eu tinha um segundo para ser o estepe dele ali, para poder segurar a onda que se acontecesse alguma coisa, eu colocaria ele no local dessa atividade, tá? E aí, eu comecei a observar que estava tendo muita máquina ali, né? Falei, poxa, não preciso disso tudo. Eu cometi um exagero. Só que, para eu não ter como desfazer e nem criar outros pontos de venda, o que eu comecei a fazer? A alugar os meus fritadores. Então, muitas pessoas vinham, ah, vou fazer uma festa do meu filho lá, eu quero alugar para eu fritar, eu não quero comprar de você, eu quero eu fritar lá mesmo. Então, você me vende as batatas aqui e o fritador não precisa ter alguém, porque diminuía. Era até uma sugestão que eu tinha no ato do contrato para ele levar o fritador e ele mesmo fazia essa atividade ali. Então, esse é um caminho onde você pode estar apresentando o que o seu cliente quer. Então, nada da batataria fica parado, nada deixa de fazer dinheiro. Você consegue estar gerando receita o tempo todo, o tempo todo mesmo, literalmente, o tempo todo com as suas batatas. Então, assim, a gente definiu aqui um produto, uma prestação de serviço e às vezes o cliente quer só uma experiência. Ele está buscando por uma experiência diferente. Antigamente, eu não sei se hoje tem muito isso, mas tinha a questão de um tipo jantar à luz de vela e a galera pagava ali por uma prestação de serviço, de experiência. Alguém ia lá para fazer esse jantar para aquele casal ali e tudo mais. Era uma coisa bem legal. Tem um chef day, que o chef day é o quê? Você é um chefe de batata, você sabe fazer as batatas e você vai para a casa de alguém lá, ele contrata o seu serviço e você vai para a casa dele e passa ali à tarde, à noite ou tantas horas da sua venda de serviço fazendo batata para aquela galera ali, tá bom? Eu fiz isso para algumas pessoas, não foram muitas, porque o tempo para mim era sempre meio complexo para mim casar com o momento que as pessoas queriam. Então, dá para você fazer isso também, trabalhar com o chef day, ou seja, o que você está vendendo ali? Você está vendendo produto? Não, você está vendendo uma experiência para aquela família, você vai passar uma tarde, um dia com essa galera ali, trabalhando, fornecendo, fazendo preparo exclusivo só para eles, eles não têm que sair de casa, é buscar um local, uma lanchonete, nada disso. Então, entender engenharia de cardápio, você vai ter que passear por vários caminhos, não só naquele prato, ó, definir e vão lá, batata palito. Então, o que eu posso fazer com batata palito? Eu posso fazer a venda só de batata, eu posso fazer a venda de prestação de serviço com essa batata, festas e assim sucessivamente, uma experiência, ou seja, você pode fazer vários tipos de batatas palitos para criar uma experiência de um evento particular daquela pessoa, ou também um outro segmento que é o que eu faço hoje com as batatas, que é envolver na engenharia de cardápio o empreendedorismo, tá? Eu presto o serviço de desenvolvimento de empreendedorismo, ou seja, fomentando empreendedorismo para outras pessoas. O que é a minha ideia hoje com as batatas? O que é que eu faço verdadeiramente com as batatas? Hoje eu ajudo pessoas a empreender, montar o seu próprio negócio, alcançar aí a sua independência com as batatas, a sua independência financeira através das batatas. De qual forma? Ensinando essas pessoas a montarem o próprio negócio, ensinando essas pessoas a como viver de batatas, através de montando um pequeno negócio, montando uma rede de lojas, ouvindo trabalhar na rede de lojas quando eu tinha rede antigamente e também no desenvolvimento de franquias. Você ensina também, ensina dentro dos meus treinamentos como você pode desenvolver uma franquia das suas batatas. Ou seja, a batata me permite ter lá, eu posso vender produto, se eu quiser vender batata eu vendo batata, eu posso vender serviços de qualquer um desses formatos que eu falei para vocês, eu posso vender experiência, por exemplo, isso aqui é uma experiência que eu estou vendendo para vocês e às vezes eu faço alguns eventos, são feitos alguns eventos aqui em Brasília onde você vem e passa aqui um dia inteiro comigo só para conviver com aquela experiência de comer a batata, de experimentar aquela sequência de sabores. Então, como é que é essa experiência oferecida aqui para o empreendedorismo? Os alunos vêm para um curso presencial e depois desse curso presencial é um dia inteiro de curso no segundo dia normalmente na sexta-feira e no sábado a galera fica comigo também eles dormem nos hotéis e no outro dia o que a gente vai fazer? Um workshop o que é workshop? Pessoas vão vir para degustar aquelas batatas que a gente vai oferecer ou seja, cria uma experiência para as duas áreas tanto para a pessoa que fez o treinamento ela vai ter a experiência de lidar com o cliente de servir o cliente de fornecer aquele produto e o segundo é oferecer a experiência para os meus próprios clientes para os meus convidados que também ao final disso pagam a taxa para poder participar normalmente é cobrado R$150 ele paga R$150 por pessoa e ele entra ali é tipo ele é o como é que chama? o pessoal costuma falar isso é rodízio vai ter rodízio ele vai comer batata ali quanto ele quiser ou conseguir a noite inteira não tem conversa pode comer quantas batatas ele quiser ou der conta de comer todos os sabores então é feito um rodízio de batatas ali com uma experiência aí tem um cantor lá cantando e no mesmo momento que eles estão tendo essa experiência com os pratos os meus alunos estão tendo a experiência do atendimento ali nessa abordagem no modo de servir de montagem desse prato de batatas e tudo isso está linkado a minha engenharia de cardápio você está vendo tanto de coisa que você pode definir a partir do momento que você tem clareza da sua engenharia de cardápio então o que vai acontecer? quando você define a sua engenharia de cardápio fica muito mais fácil que você descobrir o batateiro definir onde ele quer chegar e quando você vai você define onde você quer chegar fica muito fácil de você fazer seus próprios investimentos você saber como investir quanto investir por quê? na engenharia de cardápio você vai descobrir o que o cliente quer tá? o que o cliente tem interesse no seu fornecimento e aí ele fala você faz essa análise ali a pesquisa de mercado ele vai te dizer a gente quer aqui batata recheada eu quero batata recheada e aí você achou que o melhor mesmo seria trabalhar com batata frita batata palito e aí o que você fez? comprou fritador cortador bisnaca de ketchup maionese comprou proporções embalagens para porções e o que acontece? na hora que você coloca para venda aquilo não sai como você precisava que saísse o retorno sobre aquele investimento até acontece mas demora mais por quê? porque você está desconectado com o interesse do cliente com aquilo que o cliente precisa para ou quer pagar está disposto a pagar pelas batatas que ele quer comer tá bom? então é entender engenharia de cardápio e quando você pensa nessa engenharia você vai definir por onde começar ó eu quero batata específica ali batata palito então beleza batata palito vai te dar um monte de caminho para você seguir tá certo? eu vou dar algumas dicas extras para vocês aqui de quais são os melhores pratos também para você poder começar tá certo? para quem começar mais rápido aí tem um faturamento mais tranquilo vou te mostrar quais são os caminhos agora por que que engenharia de cardápio ela se torna também algo um atalho para você porque olha só quando você define qual é o prato né? que nem eu citei aqui os clientes querem batata recheada e você está oferecendo batata palito são necessidades divergentes ali uma pessoa está querendo pagar por uma coisa você está querendo vender outra você vai ter dificuldade de vender ou às vezes você não vai nem conseguir fechar essa venda com o seu cliente mas entrando no segmento do prato o que que acontece? quando você define qual é o prato que você quer trabalhar ou quais são os pratos que você quer trabalhar fica muito fácil você descobrir quanto de investimento você vai precisar para começar quanto que eu vou tem uma pergunta que eu recebo muito que a galera faz é o seguinte quanto que eu preciso para poder começar quanto que eu preciso investir para poder começar as minhas atividades né? quanto que eu tenho que gastar colocar de dinheiro ali para começar as vendas com as minhas batatas para eu montar a minha batataria quanto que eu vou gastar para ter um faturamento de 3 a 5 mil reais aí por mês então o que que vai acontecer em cima disso aí? quando você sabe o prato você vai saber exatamente o quanto que você vai investir por quê? quando você tem uma batata palito por exemplo o que que você vai precisar? cortador de batata palito secador de batata palito descascador fritador batata os adicionais que você vai ter as embalagens e os descartáveis pronto está definido aquilo ali quanto que eu preciso? quanto que é o fritador hoje? beleza? aí você vai e pensa poxa eu já tenho um fritador tem até uma fritadeira parada ali você já tem um primeiro passo para você começar o que que vai definir o segundo passo aqui? é o ROI o quanto de lucro quanto de lucro que você quer ter com as suas vendas quanto que você quer ganhar de verdade? qual é a margem de lucro que você precisa ter? ah, eu quero eu preciso faturar então 10 mil reais por mês né? essa é a sua margem de lucro ali que você vai ter que em cima não, margem de lucro não essa é a meta que você tem para bater agora definindo uma diferença muito grande o lucro não quer dizer que é tudo que você vendeu tá? faturamento não é lucro ou seja vender 10 mil para ter quanto de lucro quanto de 10 mil que você quer para você quanto que isso tem que sobrar para você fazer o seu trabalho aí para valer a pena você ter a sua batataria em atividade sua batataria funcionando quanto de lucro qual é a margem que você quer ter? ah, eu quero 50% ou seja se eu faturo 10 eu quero 5 mil reais ali de lucro né? então os outros 5 mil é para poder sustentar o negócio funcionando manter tudo funcionando então quando eu sei quanto de lucro que eu quero ganhar eu preciso de pelo menos 50% o que eu preciso fazer? é encontrar os pratos que me deem 50% de margem de lucro tá bom? que vai sobrar 50% de lucro para mim ali para eu gastar com o que eu quiser entendeu? para ser o meu salário em cima daquilo ali definindo a engenharia de cardápio fazendo uma análise dos pratos que você tem das opções de batatas que você tem ali entre as 73 opções qual delas te dá uma margem de lucro para faturar entre 3 e 5 mil reais aí por mês qual delas? e eu posso falar com muita clareza e sinceridade para você não são todos os tipos de batatas que vão te permitir alcançar de 3 a 5 mil reais algumas batatas vão te trazer menos que isso 1.500 600 outras batatas vão te trazer muito mais do que isso tá? e na linkagem de um prato com outro que você vai alcançar resultados maiores aí para você para você lucrar mais tá? então terceiro ponto para você saber como definir a sua engenharia de cardápio é a capacidade de produção tá? às vezes você fala poxa eu quero faturar ali 5 mil reais com a batata palito então eu vou fazer batata palito porque dá a margem dá só que aí entra a questão dos maquinários né? aí você fala eu quero trabalhar com batata palito fazer 10 mil reais com batata só que o seu equipamento ou o equipamento que você já tem ou o equipamento que você quer investir ele não te permite fazer essa esse volume de vendas esse número você não te permite alcançar bater esse faturamento por que que ele não te auxilia? porque às vezes o seu maquinário ele não tem capacidade de produção ele não consegue produzir o suficiente por exemplo para você vender 10 mil reais você teria que vender tipo 500 quilos de batata certo? só que o seu equipamento não consegue não consegue produzir 500 quilos de batata pela capacidade dele então você vai lá não eu vou bater 10 mil só que você está com um sofrimento ali na sua engenharia de cardápio porque o seu equipamento não atende o que você quer fazer tá? então se você quer 10 mil e aí o que você vai ter que pensar? poxa se o meu equipamento não consegue produzir essa quantidade para eu bater esse número o que eu tenho que fazer? primeiro ou troca esse maquinário compra um melhor que te dê condição de produzir o suficiente para alcançar o número que você quer e segundo é você fazer o acréscimo de outros pratos ou também você pegar esse prato e fazer com que ele se transforme em um prato que tenha um valor agregado maior que você consiga agregar um preço de venda maior que você consiga ter um resultado de venda maior porque às vezes você está vendendo um prato a 20 reais você pegar aquele mesmo prato ali você está vendendo batata no cone a 20 reais o cone aqui o que eu posso fazer com essa mesma porção para que ela aumente de preço é modificar no formato por exemplo em vez de vender só batata no cone ou vender batata no cone eu vou vender a torre de fritas vou vender a torre de batata que tem uma capacidade maior ou seja eu saio de um prato de 20 reais e vou para um prato de 59,90 de 60 reais ou seja eu aumentei em 6 vezes quer dizer em 3 vezes o valor da minha margem quer dizer do meu custo e do meu faturamento também para que eu possa bater ali os 10 mil reais ou qualquer número que você tenha definido para poder trabalhar no caso que eu estou falando aqui é para quem está começando absoluto zero que precisa tirar o projeto do papel então logo nas primeiras semanas no primeiro mês a sua margem de lucro vai ficar entre 3 e 5 mil reais ali por mês tá certo então definindo engenharia de cardápio você vai conseguir entender analisar tudo isso e aí o que te faz também na capacidade de produção às vezes você está trabalhando com vários pratos com equipamento que não tem condição isso vai te fazer atrasar mais no fornecimento para o seu cliente vai te tomar mais tempo então você vai ter que tomar cuidado por exemplo trabalhar com batata palha e batata palheta ao mesmo tempo utilizando o mesmo maquinário é um sofrimento muito grande não vale a pena a questão de umidade de um prato para o outro a questão de você fazer as porções ali um não convém com o outro eles não se conversam em si utilizando o mesmo maquinário então é tomar um cuidado em cima disso para que você entenda a capacidade de produção ou seja esse maquinário vai me ajudar vai me permitir alcançar aquele nível aquele faturamento que eu estou querendo vender 500 quilos de batata para ter 5 mil reais de lucro esse equipamento vai me permitir produzir essa quantidade aqui no mês será que dá então você vai lá você vai definir as suas porções especificamente a porção ela é de 200 gramas essa porção de 200 gramas esse fritador aqui ele frita em quanto tempo ele frita em 10 minutos uma porção de 200 gramas ou seja se ele frita uma porção de 200 gramas em 10 minutos por exemplo ele vai levar vai fritar só 6 porções por hora tá certo 6 porções por hora suponhamos que você vai trabalhar vendendo a 10 reais então por hora você tem 6 porções vendidas a 10 reais por exemplo você tem 60 reais aí você vai trabalhar 2 horas só por dia ou seja 60 a 60 vai dar 120 então o que você está limitado poxa não dá para passar de 120 reais por dia beleza então tá 30 dias faturando 120 reais quanto que eu vou ter no meu final do mês ali tá então tá lá bate lá 3.600 reais tá certo 3.600 reais opa mas eu queria faturar 5 não dá porque a capacidade de produção não vai atender e ainda assim tem outras coisas que tem dias que você vai ter uma demanda de venda maior e que você vai ter que cancelar essas vendas tá se o seu equipamento estiver errado a engenharia de cardápio vai te dizer isso ó às vezes você consegue fabricar ali em 2 horas por dia só porções de 200 e 200 né só 20 quilos de batatas por dia não dá para passar mais ou seja você não consegue ultrapassar a capacidade de venda ter um faturamento maior por conta de que? do equipamento que está errado e às vezes também vão ter dias que você não tem um número de vendas tão grande assim tem dia que acontece por exemplo chove de um dia do nada começa a chover muito e aí começa a atrapalhar os pedidos ou pode aumentar também em 2 casos podem acontecer as vendas caem para alguns pratos por exemplo o cara trabalha só com chips ali choveu a galera quer uma coisa mais quentinha né tende normalmente a ficar mais frio dependendo da região então a galera quer um outro tipo de prato ali para atender o conforto dele daquele momento dia de chuva e tem outros momentos que vai vender mais porque poxa eu queria batata mas está chovendo eu não vou buscar eu vou pedir no aplicativo aí tende a ter um pouco mais de pedido para passar o tempo por conta da chuva então várias situações você vai ficar meio que numa gangorra ali entendendo a sazonalidade daquele daquela questão da natureza de chover ou qualquer coisa parecida também beleza então entender a sua engenharia de cardápio o que que você quer por quanto que você quer qual é a margem de lucro que você quer vai te permitir definir até os próprios equipamentos que você tem que comprar se você sabe quanto que você quer faturar você vai ter que analisar poxa eu preciso de 10 mil será que trabalhando com um fritador de batata espiral ali que frita duas batatas espirais a cada 5 minutos eu consigo faturar os meus 3 mil reais por mês será que consegue? entendeu? então aí você vai ter que fazer essa soma aí você vai falar poxa vai dar sim e eu sobra tempo para mim meu fritador meu equipamento aqui ele me permite fazer isso aqui em uma hora ter esse número ou seja eu posso trabalhar então eu vou ter duas horas por dia eu posso variar equilibrar para trabalhar com dois pratos agora não só com um e aí entra a questão de você fazer o casamento ali expansão da sua engenharia de cardápio por quê? você agora tem um prato já que fornece para você 10 mil reais de faturamento você já tem 10 mil ali de faturamento com a batata palito só que o seu equipamento ele tem capacidade ele tem de aumentar a sua demanda de produção até com outros pratos aí o que você faz? esse prato que já está fazendo 10 mil aqui você pode colocar mais um produto para aumentar a sua engenharia de cardápio e ter mais 10 mil ou mais 3 mil ou mais 5 mil com outro prato e aí sim você começa a alincar ou seja a engenharia de cardápio vai sendo estendida de acordo com o quê? primeiro o seu cliente quem vai dizer o que ele quer na região o que ele quer comprar o que ele está disposto a pagar investir pelo seu produto e segundo esse cliente vai te dizer também literalmente como é que você vai se comportar nesse mercado ou seja qual que é o próximo prato que você quer implementar no seu mercado? é fazer na sua engenharia de cardápio por exemplo pegar o cliente fez o pedido de uma batata uma poção de fritas você fala hoje eu vou te mandar um brinde extra eu queria que você experimentasse o nosso novo prato que vai ser lançado já na próxima semana você manda para ele ali uma batata recheada uma porção de chips ou qualquer coisa uma batata espiral para poder implementar o cliente vai fazer o quê? vai automaticamente jogar nas mídias sociais mostrando o quê? a sua engenharia de cardápio os seus pratos você conquista o cliente mais e ele tende a querer olha eu gostei do prato ou está muito salgado ou está sem sal o que você achou? você vai entender a opinião do cliente mas já o quê? bonificando ele ali e aí ele vai te dizer se ele gostou daquele prato ou não para poder investir mais no que você está querendo colocar no seu mercado tá bom? então o que você vai ter que se perguntar aí bom a minha região quer esse produto tá? quer? isso é uma batata atrativa para a região que eu estou oferecendo aqui para quem estou oferecendo esse prato é atrativo para esse cliente ou não? então são perguntas que você vai ter que fazer para entender onde começar a sua engenharia de cardápio Rafa já estou em atividade como é que eu vou descobrir isso aí já estou fazendo eu não tinha pensado nisso antes não sabia dessa informação antes o que eu vou fazer? você vai pegar o prato e mandar o prato novo que você quer colocar a nova batata que você quer colocar no seu cardápio uma de bônus para o seu cliente poxa mas eu vou gastar para isso? é você vai gastar mas você vai fidelizar o seu cliente automaticamente ele tende a comprar na próxima vez o mesmo prato que ele ganhou de presente ali e também ele começa a indicar você para outras pessoas se ele gostou então indica para a gente aqui três ciclaninhos ali indica três pessoas aqui que eu vou te bonificar com esse prato mais uma batata aqui toda vez que eu quero mais três aqui com a sua indicação eu vou te bonificar então são formas que a sua engenharia de cardápio se permite entrar você vai entrar devagarzinho ali no mercado com mais opções de pratos tá? e também vai fazendo com que o próprio cliente comece a vender para você tá ok? outra coisa que você tem que se perguntar é o seguinte essa margem de lucro que eu tenho com essa batata ali especificamente ela me permite ter um ROI que eu preciso eu preciso de um ROI de um retorno sobre o investimento o retorno que eu preciso para mim essa batata vai me trazer então ah não vai me trazer não eu vou ter bastante trabalho mas ela não vai me trazer o retorno que eu estou prospectando então o que eu vou ter que pensar será que vale a pena eu manter essa batata hoje na minha engenharia de cardápio? tá? por exemplo começando aí a galera pô batata espiral gente é muito gostosa e é um prato bem diferenciado só que vai chegar um momento que ele vai deixar de ser diferenciado daqui a pouco todo mundo já conhece ele já não é mais uma coisa oh que novidade todo dia ela não é mais uma novidade ela continua sendo gostosa um prato divertido da gente saborear mas ele não é uma novidade agora como é que eu vou fazer? você vai ficar sustentando novidade coletando só novos clientes todos os dias a primeira forma de você aumentar o seu faturamento é expandindo ali testando a sua engenharia de cardápio com os clientes que você já tem fidelizado ou seja quem tem que experimentar primeiro a sua nova engenharia de cardápio são os clientes e isso se torna uma forma de você dobrar as suas vendas oh cliente você já conhece meus produtos e eu vou lançar um novo produto aqui no mercado eu queria te apresentar também a batata a batata furacão beleza aí você mostra lá para o cliente o que vai acontecer automaticamente para ele já conhecer a sua qualidade a sua prestação de serviço ele tende a comprar ou seja ele já comprou o primeiro já compra o primeiro prato e compra o segundo prato ali você automaticamente ou normalmente você já dobra o seu poder de venda para o cliente o poder de compra você faz com que o cliente tenha maior aquisição então essa se torna também engenharia de cardápio uma estratégia para você dobrar o seu faturamento para você aumentar a sua margem de lucro tá certo então implementar isso aí então essa é a pergunta que você tem que fazer é atrativo? sim o ROI é interessante? o retorno? ou seja eu vou investir 100 será que vai voltar quanto se eu investir no 100 com essa batata aqui? volta 150 volta 200 volta 300 quanto que volta? você tem que entender se esse produto se essa batata que você está colocando na sua engenharia de cardápio ela vai te trazer retorno suficiente para você trabalhar tá bom? lembrando fielmente a isso se limitando fielmente a ter clareza de que o cliente é quem vai decidir isso aí é o cliente quem vai te dizer o que ele quer verdadeiramente com o que você está oferecendo beleza? então vamos lá agora eu vou passar alguns conselhos para você de como começar você que vai começar a engenharia de cardápio agora ou você já está em atividade e não tinha pensado na engenharia de cardápio ainda eu vou te aconselhar agora o que fazer primeira coisa que você tem que saber sempre que você vai trabalhar com a batataria por onde que se começa é trabalhando com uma sequência de uma engenharia de cardápio ou seja no mínimo três pratos para você trabalhar é o que eu te aconselho trabalhar sempre no mínimo três batatas Rafael mas para quem está começando seria muita coisa seria muita coisa então o que você vai fazer você vai começar com o primeiro prato mas só para começar começa com o primeiro prato com a primeira batata e já na sequência você implementa outras opções de batatas então para que você possa ter um demonstrativo ali para que você possa ser considerado que você iniciou então uma batataria de fato tá é importante que você tenha no mínimo três pratos para serem oferecidos para os seus clientes tá bom e eu sei que quando eu falo isso muita gente se pergunta poxa mas e aí qual que são os melhores três pratos que eu posso começar eu vou listar quatro opções aqui para você que já está se você já está com essas opções de pratos é colocar outras opções e para você que só tem uma dessas opções eu não tenho nenhuma essa é a melhor engenharia de cardápio para você implementar nas suas atividades é a melhor engenharia de cardápio que você tenha resultados financeiros retornos financeiros faturamento mais agressivos você vai ter vendas maiores é mais massiva a comercialização dessas opções tá então quando eu falo quais respondendo qual é a melhor batata para poder se começar eu vou te dar quatro opções aqui com qualquer uma dessas você vai ter a oportunidade de começar em 48 horas ou seja antes do dia do dia 14 agora quer dizer do dia 7 onde vai começar o nosso evento semana batataria da independência você já vai ter a oportunidade de ter o seu negócio funcionando ali você já consegue chegar nesse evento ali ganhando dinheiro com isso tá chegando dinheiro já preparado lá para esse evento é faturando para você ter a prova você chegando lá você só vai ter a formação daquilo entender como é que você pode potencializar ainda mais o que você já está fazendo com a sua batataria beleza então o que eu vou ensinar falar para vocês aqui agora essas quatro opções elas estão limitadas a um projeto que chama projeto batataria semente tá é um projeto semente para que você possa começar ou mesmo que você já está em atividade é um projeto semente para que você expanda para que você aumente ali a sua engenharia de cardápio tá bom então vamos lá quais são as melhores opções para que a gente possa começar e quando eu quero começar com um negócio eu quero testar e validar uma ideia o mais rápido o possível e na maior lucratividade o possível que eu puder é é colocar no meu mercado tá então quais são as melhores opções primeira batata chips com a batata chips você consegue começar as suas vendas já nas primeiras 48 horas nas primeiras horas você já consegue ter as batatas chips ali trabalhando para você literalmente tá batata chips é uma das melhores opções você vai precisar de pouca coisa para a sua engenharia de cardápio é o fritador cortador e seladora tá bom então é só isso fez o preparo ali embalou mandou para a rua já era já está vendendo você pode começar hoje com batata chips amanhã você já está fazendo venda de batata chips segunda opção que você pode começar em 48 horas também batata suíça rust tá ou batata rosti também ela é chamada de batata rosti ou de batata suíça existe uma diferença muito grande aí entre batata suíça e rosti que eu quero deixar bem claro aqui batata rosti é a batata você pega a batata tipo a batata palha ali e ela é frita tá sem recheio a batata suíça ela é com recheio suíça com recheio rosti sem recheio então é simplesmente isso aí tá beleza o que eu te aconselho batata suíça ou rosti eu te aconselho trabalhar com a batata suíça por conta do recheio ela se torna um prato mais se atrai os clientes são atraídos melhores elas tem mais um prato que tem mais atração e ele compete também com outros produtos por exemplo hambúrguer pizza macarrão crepe porque é um prato que vai encher a barriga do cliente beleza então trabalhar com a batata suíça é fácil você vai precisar de o que um ralador e um fogão tá você precisa de um ralador de legumes mais um fogão e um ralador fogão e frigideira rosteirinha frigideirinha de ovo dá pra começar com frigideirinha de ovo você já começa suas atividades hoje mesmo se quiser fazer hoje pro almoço da sua família você consegue trabalhar com essa com batata suíça de forma bem tranquila lucratividade até o topo margem de lucro acima dos 150% tá certo terceira opção batata recheada batata recheada ok por que batata recheada o que você vai precisar de um fogão pra trabalhar mais nada que de maquinária faz só isso é só fogão e as batatas mais nada você vai começar com o que faz um estrogonofe de frango de carne de camarão qualquer estrogonofe que você saiba que fique gostoso assa a batata no forno depois de assada parte a batata no meio e coloca o seu o seu creme ali dentro o seu estrogonofe você já tem uma batata que você pode começar a fazer as atividades agora faz pro almoço faz pro almoço agora pra você chegar e falar você vai testar hoje pro almoço e que beleza todo mundo vai gostar aí você já vai começar a fazer o que mandar no WhatsApp pra todo mundo olha tô com o meu produto aqui e de noite você tá vendendo só tem esses três sabores aqui estrogonofe de carne de frango e sei lá de carne moída bolonhesa tá ok ou de queijo e presunto e de noite você está fazendo as suas primeiras vendas tá bom aqui está eu te encontrei na web falei eu acho que um nome aqui que no aplicativo assina sozinho voltou então você já tem pra fazer isso hoje a noite ou seja em 48 horas você já consegue estar em atividade hoje você testa pro almoço de noite você faz a venda amanhã você continua vendendo melhorando ali acrescentando outros tipos de receitas também outros recheios pra poder fornecer próxima e última opção que eu vou apresentar pra vocês que é a batata palito tá a batata palito o que você vai precisar um cortador de batata palito um fritador acabou não tem mais nada que você precisa além disso não é o mesmo formato ali praticamente de trabalhar com a batata chips quem tem batata consegue trabalhar com batata chips consegue trabalhar com batata palito tá com o mesmo fritador com a mesma gordura você só vai ter os equipamentos de corte que são diferentes mas é super barato hoje você vai na loja de 1,99 você compra o fatiador de batata chips certo e depois vai numa loja qualquer outra loja ali de refrigeração e compra o cortador de batata palito é barato e você consegue ter suas atividades hoje ainda beleza e você começa a fazer o seu trabalho só precisa de um fritador e um cortador e mais nada você quer trabalhar com os dois suíça e recheado o que que é é um fogão o fogão que você precisa pra batata recheada você só precisa do fogão e panelinha pra fazer os recheios como pra batata suíça você só precisa do fogão não depende do foro você só precisa de frigideiras pra poder fazer os seus trabalhos ali ou seja engenharia de cardápio tá muito fácil definir esse prato o que que eu preciso por exemplo tá claro aqui que a batata recheada você vai precisar só do do fogão assou pegou um panelinho a sua mesa de casa faz o estrogonofe ali recheou entrega acabou tá tudo resolvido por que que eu tenho essa clareza porque eu tenho engenharia de cardápio a engenharia de cardápio vai me mostrar onde eu consigo posso e quero chegar com as minhas batatas vai me levando para o próximo nível tá um grande abraço a todos valeu um grande abraço